Já faz algumas semanas que eu comprei um notebook barato pra usar na faculdade E ontem eu comprei Elden Ring porque nesse exato momento ele tá em promoção Aí eu falei, pô, por que que eu não testo ele no meu notebook novo pra ver como que vai rodar isso? Bom, rapaziada, já tô com o notebook aqui, mano, já carreguei um pouquinho ele E vamos começar os testes, mano Eu tô muito curioso pra ver quantos FPS, mais ou menos, ele vai ficar aí no alto, no baixo, enfim Vamos começar os testes Bom, rapaziada, já tô aqui com o jogo, vamos ver, vamos começar, né, véi? E lembrando que esse aqui é o modelo mais barato nesse notebook, tá? No caso, esse aqui é o Galaxy Book 2, o i3, de 12ª geração E é a versão mais barata porque eu comprei ele só com 4GB de RAM, mano Só que aí eu fiz o vídeo tunando ele, tá aí em cima, inclusive Testando alguns jogos e ele ficou com 16GB de RAM depois da tunagem E agora vamos ver, mano, como vai ficar o Elden Ring com 16GB de RAM nesse notebookzinho aqui Que nem é pra jogar, mano, é pra estudar, fazer coisa de produtividade Bom, rapaziada, eu vou começar o jogo com 1280x720 de resolução Tudo no baixo, Ray Tracing desligado E eu vou deixar esse auto-detectar melhor as configurações de render ligado Carregando, tá no loading aqui do jogo Aqui embaixo, ó, dá pra ver Ó, foi rápido, o loading foi rápido, mano Já entramos no jogo E aqui eu vou deixar o FPS, tá? Aqui parado, sem fazer nada, tá 28 FPS, 30 FPS, tá? Travado em 30 parado, 31 Vamos andar aqui, mano, ó, tranquilo Sem nenhuma queda brusca enquanto estamos no começo do jogo aqui Como a tela do notebook é relativamente pequena, mano É difícil, tipo, de... Você notar que tá 720p, né? Só você olhando de pertinho assim que você vê que tá com uma resolução mais baixa Mas aqui com 720p, a gente tá 29 FPS 29, 27 Às vezes, quando eu mexo a câmera muito rápido, cai pra 25 Ok Assim, não tá impossível de jogar Deixa eu colocar de dia aqui, ó Vamos passar o tempo até o meio-dia, beleza Pronto, assim, fica bem melhor pra ver, mano Eu comecei a jogar o The Ring, tá, pessoal? Mas, obviamente, aqui não pelo notebook Mas pelo meu computador, mano E eu tô gostando bastante, meu primeiro jogo, o Souls Que eu tô jogando Eu tô fazendo uma build de... De herói aqui E eu tô curtindo não ficar com esse capacete Porque esse capacete me deixa com sobrepeso, né? Daí eu não consigo rolar direito Agora sim consigo rolar, ó Um lugar assim tá de boa Vamos tentar achar alguns inimigos pra gente matar Deixa eu chamar um cavalo aqui, ó Não, pessoal, tá 25 FPS Tá nessa média, mano, aqui com 720p Vamos ver se a gente consegue jogar Se não me engano, aqui às vezes tem uns... Ali, ó Aqui tem uns carinha pra gente pegar Tinha stealth aqui, rapaziada, ó Ó o carinha aqui Vou pegar ele Pegamos um cara aqui, mano Desprevenido Nossa, tem uma caverna aqui Eu nem... Acho que eu nunca entrei nessa caverna Tô travado aqui agora Rapaz Desculpe pela voz, rapaziada Que eu tô meio gripado, mano Então... É, é complicado Ah, já tô muito forte Por esses carinha aqui Dropou alguma coisa Pedra de forja Beleza Tem outra aqui pra frente Ou... Ah, não É um javali, eu acho Tem outro guerreiro ali pra baixo É isso Eu nem tô com minha arma mais forte Pera aí Tinha que pautar a arma aqui Equipamento Vou trocar a espada Vou colocar um machado grande, mano Machado grande Nossa Olha esse machado aqui, velho Vai, tem mais cara aqui Vou pegar esse aqui Vou pegando esse aqui no stealth também, vai Ou não Nossa, mas esse machado dá muito dano Não tem como não, velho Aqui Esse lugar é bom, ó Enquanto eu cavalo, rapaziada Tá, um 21 FPS 20 FPS Mas tipo assim Eu tô jogando Dá pra jogar com esse notebook aqui, cara Não é com um desempenho bom assim Mas tô jogando, cara Nossa Ele já viu pra cima, velho Pera aí Parece que nas batalhas melhora o FPS Eu achei que ia baixar Mas dá uma melhoradinha nas batalhas FPS Eu acho que é porque eu não tô andando tanto Alguma coisa Opa, dropou um elmo Caraca, eu tive que ir pra esse elmo Pera aí Dropou um elmo pra gente, mano Deixa eu ver se ele é melhor do que eu já tenho aqui Ele é pior do que eu já tenho Mas ele é da hora, ó Ó o novo elmo do pai Que agora eu tô rolando devagar Não posso ficar com uma armadura tão pesada Porque senão eu vou rolar devagar Então ao invés de ir com esse machadão Eu vou com uma espada Deixa eu ver se melhora Nossa, não melhora Eu vou ter que tirar o capacete mesmo, mano Nossa, tem cachorro aqui Tem lobo Tome Tome Nossa, eu vi muita gente pra cima de mim agora Lobo já foi, beleza Defendi você Venha O bom que, tipo assim O que que eu tô percebendo, rapaziada Vou dar uma desviada aqui O que eu tô percebendo é que ele fica ali na média de 20 a 27 fps Mas não desce tão bruscamente assim Eu posso tá rodando um pouco fps Só que não tem queda muito forte de fps, sabe Só não tá, tipo assim Só não tá rodando o jogo bem mesmo Mas não tem nada que esteja travando o jogo Muito o jogo Exatamente por isso que eu tô conseguindo Ter uma gameplayzinha aqui, mano Dá pra ter uma gameplayzinha da hora aqui, tá ligado? Bom, vem pra outra região do mapa que cai lead E vamos mudar as coisas aqui, né Dessa vez eu vou colocar em Full HD, mano Full HD com tudo no baixo Pronto, apliquei Dove perceber que o jogo tá relativamente mais bonito Só que agora deu uma descidinha de fps, mano Tô jogando a 19, 22 fps Nossa, esse lugar aqui é muito perigoso, mano Esse lugar aqui é... Eu não deveria estar aqui agora, mano Deixa eu equipar um machado mais forte, pelo menos Machado grande, pronto Como eu comecei a jogar agora, meu boneco ainda tá meio fraco pra cá, rapaziada Então, saindo daqui, ó Mano, o que eu acho da hora desse jogo Nossa, eles tão matando um bicho ali, véi Meu Deus, eles tão se atacando entre si Olha! Olha o dinossauro, o que ele fez? Mano, acabou com todo mundo o dinossauro Será que eu aproveito? Eu vou me aproveitar, véi Eu não tô nem aí, vou atacar o dinossauro como se... Meu Deus do céu Eu vou beber uma poção e sair daqui, mano Mas, ó, vocês já viram como já ficou o fps, né Uma baixadinha de 6 fps aí pra Full HD, tá, pessoal? Agora eu vou ter que correr daqui, véi Se eu spawnar o meu cavalo, eu vou correr daqui Eu não sei pra onde que eu tô indo Estou preocupado Não sei, mano Nesse momento aqui, do meu cavalo Mexendo a câmera, a gente fica com uns 16 fps Aí, tipo assim, com 25 a 27 fps ali Essa média já dá pra... Dá pra ter uma gameplayzinha Assim, eu acho que já começa a dificultar por conta do fps, tá ligado? Eu vou tentar enfrentar... Ah, não, aqui tem dois dinossauros Não vou tentar enfrentar nada, não Vou sair daqui só Opa, acho que é um negócio interessante aqui, rapaziada Eu acho que é um pedaço do mapa Deixa eu ver É, mapa Acho que agora a gente liberou essa parte aqui Exatamente Nossa, olha como que tá o meu mapa do The Undering já A gente tá nessa parte aqui, ó Eu tinha, assim, eu tenho certeza que eu não vou conseguir matar isso Mas eu vou tentar só... Só pelo... Só pelo entretenimento aqui Com 18 fps, Full HD aqui Tudo no low, mano No notezinho Vamos lá O dragão nem me viu ainda Meu Deus Meu... Eu acho que ele nem me viu Eu acho que ele tava andando e me matou, velho Rapaziada, eu vim pra um lugar mais bonito aqui ainda E eu ainda tô com o todo no baixo, tá? Ih, cara, olha esse jogo, mano O jogo fica muito bonito Com o mesmo todo no baixo No Full HD, cara Tipo... O Full HD desse jogo é muito bom, mano E já que eu tô aqui nesse lugar bonitão, mano Vamos colocar tudo no alto, tá? Aqui, vocês tão vendo como que tá Full HD tá ruim Tá 17 a 20 fps Essa é a média, mano Agora eu vou colocar tudo no máximo, tá? Não vai ser nem no alto Vai ser tudo no máximo Não tem nem como eu ativar o Ray Tracing aqui Mas, ó Tá tudo no máximo e no alto, mano Deixa eu voltar aqui no jogo Ó, aplicou Tipo... Como eu falo pra vocês que... Só com Full HD Todo no baixo fica bonito É por causa disso Eu coloquei no máximo e não tô vendo tanta diferença O jogo parece que tá até lento Por conta que abaixou uns... Mano, uns... 5 fps Agora a média abaixou mais Tá tipo de 15 a 16 fps Aqui a média, ó 11 fps Então, mano Com tudo de fps, veja Já vai virar um slide o jogo aqui Mas, ó Rodou, tá? Tá rodando Só tá travando Só tá ruim Mas rodou Vamos chamar o cavalo Vamos fazer algumas coisas aqui Pra gente ver como... Se vai acontecer com alguma coisa Será que... Mas acho que o jogo não fecha, né? Acho que vai continuar rodando assim, mano Mas já me impressionou muito o jogo tá rodando Aqui, nesse notebook, véi Já me impressionou muito de verdade Vou dar uma andadinha aqui com o cavalo Ó, vou tentar matar aquele cara ali Vou chegar na furtiva Deixa eu tirar o cavalo Mas pelo menos a gente tem um combate aqui Com 15 de fps, mano Meu Deus do céu, véi Como que eu vou fazer pra ele não me ver? Ele me viu Meu Deus Não travei o combate nele Meu Deus Toma Toma, mano Parece que eu tô num slow motion Matei Matei o cara Nem ferrando que eu matei o cara, véi Nossa, tô me tacando feitiço Mano O combate assim tá complicado, véi Mas pelo menos o jogo ficou bonito Se eu ficar parado assim, ó O jogo fica bonito, tá ligado? Não precisa rodar bem, não Agora eu vou continuar nessa região Que eu acho... Eu particularmente acho bem bonito aqui Do The Dreaming E vamos colocar nas configurações que me deu mais fps até agora, mano As configurações tudo no baixo E aqui no 720p A resolução Assim já dá pra jogar Acho que assim já dá pra zerar o jogo, tá vendo? Tá batendo ali, ó 31 fps Às vezes cai pra 27 Vamos invadir aqui Nossa, então o cara ficou bugado aqui na estaca de madeira, mano Assim fica fácil pra matar ele Isso aqui é só uma basezinha, rapaziada Pra lá desse castelão que tem aqui, mano Porque esse castelo Eu acho que é difícil de invadir Ou não, né? Porque o castelo tá lá longe Eu acho que era só uma base mesmo aqui do mapa Que tinha com esses inimigos Essa é de boa, mano Uma rapaziada Voltei aqui Da onde a gente começou o vídeo E, mano Minha conclusão aqui pra vocês, tá? Tá rodando Então tá rodando com os melhores fps Tá rodando aqui Nas melhores configurações que eu testei aqui nesse vídeo Pra atingir o maior tipo de fps Que é tudo no low Mas é uma resolução menor, né? Que no caso é 720p Como eu falei, mano Tá da hora, tipo Não tá da hora Mas tá dando pra jogar, sabe? Se você quer jogar o The Ring E tem um Galaxy Book 2 Lembrando que essa aqui é a versão mais barata possível, tá? Eu só fiz um upgrade nela Como eu falei pra vocês É um i3 de 12ª geração Um notebook sem placa de vídeo, mano Então, cara Sinceramente eu não achei que nem Eu não ia conseguir nem jogar isso aqui Mas eu tô conseguindo lutar Como vocês tão vendo Por mais que eu abaixei os gráficos aqui Pelo menos eu tô conseguindo fazer alguma coisa, mano Eu gostei bastante do desempenho, né? E ainda mais que não ficou oscilando muito Tipo assim Quando eu abaixei os gráficos Que isso? O javali de me atacar O que eu tava falando aí Quando eu abaixei os gráficos É... O fps diminuiu Mas não teve, tipo, quedas muito grandes, sabe? Então... Ele vai ficar constante o fps Só pra ficar jogando em 23 a 30 fps Aqui, cara Eu não sei o que eu vou jogar de boa Obviamente não vai ser a mesma satisfação E não vai ser a mesma jogabilidade também Jogando com 60 fps liso Mas, cara Dá pra jogar É isso que importa, né, véi? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Dessa análise que eu fiz aqui Um notebook baratinho, tá? Que nem é pra rodar jogo É pra produtividade Pra você fazer... Levar pra faculdade Enfim Jogando o Elden Ring aqui, cara Eu gostei bastante do resultado Por mais que ele ficou ali Abaixo dos 30, 32 fps Nesse momento tá 21 fps ali Mas eu gostei porque Como eu disse pra vocês Ele ficou estável Então eu curti basicamente isso, mano Só o fato dele ser estável Já me ganhou assim, tá ligado? Eu nem esperava que ia rodar desse jeito Esperava nem que ia rodar, na verdade, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada Se vocês gostaram Deixa o like Comenta qualquer coisa aí E pra quem quiser o link Desse notebook As memórias Eu vou deixar tudo aí na descrição E é isso, mano Se você quer mais conteúdos Com esse notebook aqui Ou testando mais alguma coisa É só você escrever nos comentários Que eu vou estar lendo os comentários aí Beleza, rapaziada? Muito obrigado E se cuidem, mano Valeu por assistir o vídeo até aqui Tamo junto Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti